Olá pessoal, este é o segundo vídeo da série sobre implantes dentários. Sugiro que assistam desde o primeiro para que possam melhor entender todo o processo. Hoje iremos falar sobre implantes unitários e implantes para repor múltiplos dentes. Os implantes unitários estão indicados para os casos de perda ou ausência de um elemento dental, onde será instalado o implante para suportar um dente de porcelana. Sempre que possível para casos unitários, é interessante que na mesma cirurgia da extração do dente, já coloquemos o implante dentário. Para que dessa forma seja possível com mais previsibilidade mantermos todo o formato da gengiva original. Isto facilitará alcançarmos um resultado final com muito mais naturalidade. Já para os casos de perda de mais de um elemento dentário, existe a instalação de implantes para próteses parciais fixas, como por exemplo a instalação de dois implantes para suportar três elementos. Ou também poderíamos ter três implantes para suportar quatro ou cinco dentes. Essa prótese é conhecida como ponte fixa. A vantagem da ponte fixa é que com um número reduzido de implantes, nós podemos reabilitar uma região edentula maior, devolvendo assim a eficiência mastigatória. A desvantagem é que pelos dentes serem unidos, a higienização fica um pouquinho mais dificultosa, pois precisamos utilizar um passafio para higienizar a base desta prótese. No próximo vídeo iremos falar sobre as próteses totais fixadas em implantes. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho